Com o acordo ortográfico, a palavra ama de leite escreve-se com ou sem hífano. Ama de leite, sem hífano. Não, não leva. Não? Porquê? Por causa do novo acordo. E porquê? Então, decidiram se tirar o hífano. Escrevo de acordo contigo, ama e hífano, leite. Ama de leite é sem hífano. Não, não leva hífano. Ama de leite, leva hífano. Ama, ama de leite. Não, não. Ama de leite. Sem dúvida. Sem hífano. Tenho a impressão que não, mas não tenho bem a certeza. Ama de leite? Não. Não? Não. Pois não vou responder, não sei. A forma correta é ama de leite sem hífano. O acordo ortográfico elimina o hífano da maioria das locuções. Assim se escreve em bom português.